Todo mundo já viu, já fez uma receita de bolo. Como que é? Misture os ingredientes. Passo 1. Unte a forma com manteiga. Despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Leve a forma ao forno. Enquanto não corar, deixe a forma no forno. Retire do forno. Deixe esfriar. Até que está bem detalhado essa receita de bolo. Receitas de bolo geralmente são bem detalhadas. É inclusive por isso que a gente deu o exemplo de uma receita de bolo. Porque muito provavelmente duas pessoas diferentes, utilizando a mesma receita, vão produzir o mesmo bolo. Claro que tem aquele amor no bolo. Aquela coisa mais família que tem aquele bolinho quentinho te esperando na mesa. Mas, em via de regra, era para sair o mesmo bolo, se a receita estiver bem detalhada. Então, primeiro passo, antes de tudo, a gente precisa entender o problema. E depois resolvê-lo. Entender um problema é um passo crucial. Realmente, gaste um tempo interpretando o problema, rascunhando mesmo. A moda antiga aqui, o folha de papel e caneta, é uma das melhores formas de você entender um problema. Então, agora, para já, separa aí uma folha de rascunho e para a gente que a gente vai começar a pensar no passo a passo antes de sair fazendo algo. Então, separa uma folha de rascunho agora e um lápis ou uma caneta que a gente está chegando na parte mais prática. Primeiro exercício prático. Bom, agora você é um programador especialista. Você é a pessoa, aqueles programadores japoneses ali que conseguem escrever ali mil palavras por segundo. Então, você é esse tipo de programador agora. E qual que é a sua tarefa? Você vai programar um robô amigável que seja capaz de realizar qualquer tarefa doméstica, como, por exemplo, trocar uma lâmpada queimada. Primeiro passo que você precisa fazer agora. Entender o problema. Então, eu preciso programar um robô que troque uma lâmpada queimada. Vamos pensar nessa situação. Tenho o meu problema, vou definir o problema e eu quero agora o algoritmo em forma de narrativa. Então, primeiro passo, o problema. Será que a gente entendeu realmente o problema? Vamos lá. Entenda primeiro o problema antes de executar qualquer coisa. Então, o problema. Eu fiz esse robô aí. Desculpa, ele está muito feio. Essa bolinha laranja representa o nosso robô. E ali em cima tem a lâmpada queimada com a escada. Então, o que a gente precisa fazer? Como que é o problema? Esse robô, quais são os passos que esse robô vai ter que dar até chegar a conseguir trocar a lâmpada queimada e voltar na sua posição inicial? Então, primeiro, esse robô vai, ele chega até o pé da escada, depois ele sobe a escada, depois ele troca a lâmpada queimada, aí ele desce a escada novamente e volta à sua posição inicial. Então, ele produz esse tipo de movimento aqui. Então, ele vai, ele troca a lâmpada. Então, o que a gente quer é executar essa tarefa de trocar uma lâmpada queimada uma vez. Esse algoritmo. Então, a gente entendeu o problema, entendeu a situação do problema, entendeu o nosso robô, como que ele faz assim de maneira mental. Agora, a gente precisa partir para o algoritmo. O algoritmo do robô trocar a lâmpada. O passo 1, o passo 2, o passo 3. Então, o seu exercício agora, pegue uma pequena folha de rascunho e crie um algoritmo em formato de narrativa que seja o mais detalhado possível para ser gravado no robô trocador de lâmpadas. Tá bom? Então, 5 minutinhos, pausa o vídeo agora e volte quando você terminar o seu exercício. Bom, tempo esgotado então. Vamos ver aí qual foi o resultado, qual foi a resposta, a narrativa que você produziu. Provavelmente, você produziu algo neste formato. O algoritmo de trocar a lâmpada. Passo 1, subir na escada. Passo 2, retirar a lâmpada queimada do terminal. Passo 3, instalar a nova lâmpada no terminal. Passo 4, descer da escada. Meu amigo, minha amiga, me desculpe se foi essa narrativa que você fez, mas devo dizer que não está burro o suficiente. O computador ainda não entende o que é isso. Se você fez algo parecido com isso, ainda não produziu algo burro o suficiente para um computador. Simples assim. Por quê? Como que é uma resposta esperada e um algoritmo que seja realmente detalhado a ponto do computador entender como que você está se comunicando com ele? Desta forma. Você pode ver aí que tem sete passos. Passo 1, localizar a escada. Então o robô está ali e primeiro ele tem que olhar qual que é a direção da escada. Passo 2, ela está posicionada debaixo da lâmpada? Se sim, calcular quantos degraus tem para eu subir essa escada. Se não, apresentar um erro ao operador do robô. A escada não está embaixo da lâmpada, não tem o que eu fazer. Me desculpa. Passo 3, iniciar a subida. Tá bom? E ele já calculou quantos degraus. Passo 4, já chegou no final da escada? Se sim, parar de subir. Se não, continuar subindo. Passo 5, localizar a lâmpada. Passo 6, a lâmpada está queimada? Se sim, iniciar a rotina de retirar a lâmpada queimada. Se não, comunicar e iniciar a rotina de descer a escada. Passo 7, lâmpada queimada retirada? Se sim, iniciar a instalação na nova. Se não, continuar e desusquear a lâmpada queimada. Então, você vê que eu nem continuei esse algoritmo. Esse algoritmo provavelmente ia dar em torno de 15 passos, mais ou menos, até o robô voltar na sua posição inicial. Então, você pode ver que uma narrativa bem detalhada, para um problema simples, costuma ter de 8 a 15 passos, mais ou menos. Não é uma regra, mas é algo que vai te ajudar a você conseguir destrinchar o problema numa narrativa realmente legível.